Fiquei muito feliz, porque eu sempre vim como plateia, sempre gostei muito dos artistas que participaram do festival. Eu falei pra ele ontem, hoje, que eu sempre ia buscar vinins, às sextas-feiras, quando eu era adolescente, procurar vinil e tal. E um dos vinins que eu gostava muito de ouvir era do jazz, o contraste, o vinil da década de 70, 77 lá. E aí, essa sexta-feira, ontem, a gente se encontrou pra ensaiar no estúdio e tal, ficamos tocando, blá, blá, blá. Aí eu voltando pra casa, falando, pô, 10 anos se passaram, e agora eu continuo tocando música com os meus amigos, ouvindo os caras que eu gosto de ouvir, mas todos fazendo música junto. Aí eu falando isso pra ele, pô, professor, que maravilha. Não, man, tá com a garotada que é legal. É, eu tô aqui pra aprender, blá. Muito bom isso. Parafernalha, achei o som muito bom. Cheguei aqui, o lugar tá lindo, eu vi um pedaço dos africanos que estavam tocando, depois vim aqui e vi o Quinho, voltei via Chacacan, voltei e vi o Moreno com o Domênico e Pedro Miranda, e foi muito bom, eu adorei. Foi, foi só saudade Só, só, só saudade A lembrança minha que passa É a saudade que te abraça É a saudade que te abraça É a saudade que te abraça Porque a gente, assim, a gente volta e meia vai parar de frente de novo pra África, porque tem isso no nosso sangue, no nosso coração. Tem espaço pra todo mundo. O próprio Alloy Black não é conhecido no Brasil, mas o YouTube hoje divulga todo mundo. E é bom que abre caminhos, tem tanta gente circulando por aqui hoje pra ver quem já é famoso principalmente. É bom mesmo que conheça música nova e de qualidade. O mesmo que conheça música nova e de qualidade dessa época de logo, é muito bom, mas o poderITTam ab